Você sabia que o repolho previne a osteoporose, reduz a pressão arterial, atua na TPM, diminui os riscos de artrite reumatrose e além de tudo isso, evita a perda de cálcio, estimula a produção de testosterona e previne a depressão e além disso, aumenta a massa muscular. Uma das maneiras de consumir o repolho é em salada. Veja como preparar. Salada de repolho cru Ingredientes Meio repolho cru e lavado Um tomate grande Cebolinha a gosto Modo de preparo Primeiro, corte o repolho em pequenas tiras Corte a cebolinha como desejar Corte o tomate em quarto prato E em seguida, misture o repolho e a cebolinha e tempere Por fim, coloque o tomate em cima do repolho E aí, você já sabia de todos esses benefícios do repolho? Coloca aqui pra mim nos comentários E se você gostou, clique em gostei e faça um comentário E lembre-se, compartilhar é ajudar Então, compartilhe com seus amigos e familiares Um forte abraço e até o próximo vídeo